Eu tô aqui com o Hero Se carregar né Carrega Quando carregar eu volto A gente já carregou aqui Eu vou... 3, 2, 1 Matou os dois Matou todos Ai Não 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não 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 Droga Me salve Eu tô assistindo o vídeo Quando acabar esse vídeo eu volto Garela Gente voltei Ai pega a recompensa do rei Droga Ai Eu vou ganhar 30 coroas Gente coroa Gente coroa aqui é melhor que tudo É muito bom essas coroas Na verdade Na verdade o melhor é a estrela Que a estrela é melhor por causa... Porque ela é melhor porque é a vida Não Droga Não Droga Não Perdi Olha Teste drive Vou fazer teste drive nessa águia Droga Gente acho que essa águia Ela tinha que voar mais Tipo encostou no chão e voou de novo Agora eu tô com o ratinho de novo Não não Que chato Prociro 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 Droga No Estão 5 coroas mesmo Ludum No Pula, pula, pula , pula Pusions Aaaaaah! Bum 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 bum! Tchim tchim tchim! Ok. São os japonezinhos. Sabe japonezinhos? Não, não, não! Eu tava quase chegando, minha princesa. Eu tava do lado. Nãããoão! É sério que isso é triste. Tá, vai! Pula, pula, vai, pula! Tchingu-ling Tchingu-tchingu Tch 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 Não, não, não! Tá! Não, você já! Chegue! Heeeey! Não explodi Mas tinha o vídeo pra voltar Galera, voltei Aqui, ó Mas enfim Gente, eu vim pra ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Então é isso Falou